e vamos abraçar o esporte de Peçanha com toda intensidade que precisa ser abraçado. Atualmente aqui em Peçanha o setor de esporte é um setor da área de educação. Então a gente abraçando o esporte, vamos tentar alcançar novos rumos para o esporte, tentando fortificar esse esporte aqui de Peçanha. Queria agradecer também o nosso secretário de Saúde, Carlos Antônio Praça, que é um dos líderes...